Música O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu uma medalha comemorativa aos 88 anos de existência da OAB Santa Catarina. A comenda foi entregue pelo presidente da instituição, Rafael Horn. O deputado lembrou dos tempos que recebia medalhas esportivas e que hoje as honrarias são em reconhecimento por defesas de direitos de entidades que prestam serviço à sociedade. Quero dividir, inclusive, esta medalha, este momento tão importante, com todos os deputados e deputadas que aqui ocupam espaço na casa. Até porque essa consideração foi justamente um projeto tão importante para a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Santa Catarina, em que permite um tratamento mais respeitoso por parte de todos os órgãos públicos para a coatividade do dia a dia do advogado catarinense. Então, esta medalha é fruto de um trabalho de várias mãos. Recentemente, o Parlamento catarinense aprovou um projeto de lei que torna delito funcional a violação de prerrogativa da advocacia catarinense no âmbito do serviço público estadual. A matéria já foi sancionada pelo governo. Para o presidente da OAB, a nova regra respeita a atividade profissional de 42 mil advogados em Santa Catarina e que a homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa é em respeito e reconhecimento à harmonia dos poderes e instituições. Um ato é celebrado nesta semana, quando pessoas que se destacaram recebem a comenda também. Esse movimento é de agradecer. Gratidão é a memória do coração, gratidão é o sentimento que todos os colegas têm em relação aos nossos deputados estaduais que conferiram ainda mais respeito às prerrogativas da advocacia, que são prerrogativas e direitos da cidadania.